Você sabia que a Srta. Itabira aparentemente já foi religiosa adventista? Vamos ver isso. Não, tá tudo tranquilíssimo. Pô, muito bom receber você aqui. Muito obrigado por ter aceito. Inclusive, muito bom receber a Srta. Itabira a primeira vez aqui com a gente também, hein? Nosso convite. Pô, e aproveitando, né? Queria que você falasse um pouquinho mais da sua infância. Da minha infância? Ah, minha infância foi muito boa. Eu sofri uma infância... Não sofri bullying, como alguns gays sofrem. Foi muito... Nossa, minha infância foi tão boa. Eu, na verdade, não tive fases ruins na minha vida. Eu sempre fui muito depressivo. Na adolescência, fui muito depressivo. Mas minha infância foi muito boa. Eu tive educação adventista. Então, eu ia pra igreja adventista. Ou, falam que a educação adventista, né? As escolas adventistas são realmente muito boas, né? Então, eu... Também estudava na escola adventista. E eu gostava muito daquele mundo. Eu era aventureiro, chama, que é como se fosse o escuteiro da igreja, né? E eu aprendia coisas manuais. E domingo nós íamos viajar. E era uma coisa muito gostosa. E sexta-feira eu não tinha aula até a tarde, porque é sabatista, né? A aula acaba... Acabava três horas da tarde. Então, era muito gostoso sexta-feira também não ter aula. Mas eu tive uma infância muito boa mesmo. Tive sim. Pô, que legal. E como que você lida com essas questões religiosas? É... Ah, eu respeito muito a religião, sabe? Porque... Eu sempre falo isso pro meu melhor... Como é que é? A escola adventista me dá medo. Eles não deixam você nem pintar a unha pra não chamar a atenção dos meninos. Tem isso, é? Meu amigo Igor, quando a gente tá na rua, acontece muito isso. Eu falo pras... Primeiro que nós, ele como um rapaz de classe média universitário, talvez ele tenha perdido esse vínculo com a religiosidade, sabe? Todos os meus amigos também perderam, porque são cientistas. Mas o povo brasileiro é muito religioso. Quando eu digo... Eu sempre digo que Deus abençoe você quando... Na hora de pegar o troco, no mercado, eu sempre falo... Gente, eu vou embora daqui. Ele tá me dando gatilho. Mas enfim, não, eu tô brincando. Não, não é intenção. Não, imagina. E aí, é... Eu sempre falo Deus abençoe. E as pessoas respondem como muito fervoroso, sabe? Deus abençoe. E, por exemplo, nós estávamos agora, nesse final de semana, no centro de São Paulo, e passou um homem pedindo esmola, enfim. E ele disse, eu não desisto porque eu tenho Deus, sabe? Então, Deus é muito importante. Pra mim, não. Mas Deus é muito importante socialmente, pra que as pessoas tenham a esperança e se mantenham vivas. Olha essa frase, né? Deus é muito importante socialmente, pra que as pessoas tenham esperança e se mantenham vivas. Essa frase, né, profunda, né? Sabe? Tem uma coisa que, embora eu trabalhe muito com essa coisa do pessimismo, de falar que nós não temos futuro, que nós não vamos vencer. É verdade, o senhor Itabira, polemizou recentemente, quando mandou o famoso Não Venceremos. Eu não atendo contra a religião porque, realmente, é só o que as pessoas têm, só Jesus mesmo, sabe? Elas não têm nada mais, não têm um plano, não têm um Estado que zele por elas, não têm um... Não têm futuro nenhum. Não tem. O que sobra pro pobre é acreditar em Deus. É. Eu vi um seguidor meu falou isso uma vez. E você que se define como, assim, é dentro... Você não acredita em Deus? Eu sou ateu. Ateu. Bacana. Eu vi uma matéria do UOL falando, assim, da prostituição... Isso. A da aula de sociologia no YouTube. Como é que foi essa transição? O que você aprendeu, digamos assim, no mundo da prostituição? Se tem alguma coisa que você aprendeu também? Pra chegar nesse ponto... Eu sei que as nossas trajetórias são... A gente passa por vários caminhos até chegar, de fato, a ser YouTube, né? Que você falou também que não se classifica como um YouTube, mas como um divulgador científico, né? É, não. Eu sou youtuber hoje. Eu aceito usar esse termo agora. Porque é mais simples. É o que eu faço, né? E não fica muito pomposo. Eu tenho medo de afastar as pessoas. Eu gosto sempre de trazê-las pra perto. Então, youtuber é muito fácil. As pessoas entendem bem. Na prostituição, eu não aprendi muita coisa, não. Eu aprendi mais no trabalho. Quando eu comecei trabalho formal, que foi quando eu tive contato realmente com a classe baixa do Brasil. E aí eu tive... Eu pude ver como que as coisas funcionam fora da minha bolha que eu tinha. Eu contei isso. Eu acho que eu contei no Paulo Cruz, inclusive, que eu fui agora esse mês. Que eu não sabia que as pessoas trabalhavam pra comer. Não sabia disso. Ó, isso aqui eu achei... Acho curioso, né? Isso é uma realidade. Eu já escutei cada discurso de pessoas falando sobre a falta de compromisso do pobre com o pagamento. Eu lembro que eu escutei isso de um cara que tava devendo uma grana pra ele lá. E uma grana que pra esse cara não era nada. Porque esse cara tinha um puta salário. Ele era um funcionário público que ganhava um puta salário. E eu lembro dele usar esse argumento de que... Poxa, por que as pessoas não pagam suas contas em dias, né? É muito fácil pagar em dias. E esse cara que tava devendo uma grana pra ele era um cara que fazia frila, né? E eu lembro que eu ouvi aquilo e fiquei pensando... Cara, doido isso, né? Porque existe uma classe de pessoas que, tipo assim, eles estão tão em outro nível... Que eles literalmente, eles nem param e pensam que existe toda uma massa de pessoas... Que elas precisam trabalhar pra comer e nada mais. E tipo, elas estão a um passo da miséria absoluta. Eu descobri isso com uma frase de uma colega minha que hoje é minha amiga. Ela disse, ainda bem que nós vamos ganhar o Vale Transporte, porque eu tô sem arroz. E eu fiquei, tipo... Nossa, mas você não tem arroz em casa? É uma coisa que... Tanto desconexa da realidade, sabe? E eu queria... Sempre quis ter um trabalho desses, eu ganhava mil reais, né? Um salário mínimo. Porque eu queria me conectar realmente, saber como que era o mundo. Como que as pessoas, elas passavam. Porque existia muita coisa na universidade. Ah, é porque eu pobre. Ah, é porque a gente tem que fazer. Mas eu queria ver como que era essa vida de fato. O que as pessoas passavam mesmo. Que eu não tinha esse acesso. Na prostituição, que eu foi totalmente... Eu me prostituei exatamente por questões... Ela tá contando o meu caso, eu não almocei hoje. Que? Inadmissível isso. Tem as psiquiátricas mesmo. Eu sou borderline. Bem suave, mas eu sou. E essa falta de... Inadmissível isso aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Cadê, 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 ó. Atenção, chat. Eu quero um pix do almoço aqui agora. Chat, chat, chat. Manda aí, ó. Enquanto a gente vai vendo esse vídeo, eu quero um live pix do almoço. ...paterna que eu tive. A gente podia ser um pouco freudiano em falar sobre introdução da cultura. Sobre que eu não tive essa educação. Eu não tive a palavra libricadora, não. Ninguém tomou essa rédea na minha vida de me educar. Minha mãe sempre me deixou muito solto. Minha família sempre me deixou muito solto fazendo o que eu quisesse fazer. É porque, assim, ó. Isso que ela tá falando é muito importante. Essa distância da realidade que muita gente no Brasil tem. Que a maioria, na verdade, das pessoas no Brasil tem, infelizmente, sabe, assim. De que é uma pobreza, realmente pobreza. Onde as pessoas estão, literalmente, vendendo o almoço, pagar a janta e esse rolê todo, sabe. E é por isso que discursos como o que o Lula fez agora. De falar que, ah, as pessoas não tinham que estar se preocupando. Esse tipo de discurso, né. As pessoas não deviam estar se preocupando com o que o STF vota. Esse tipo de discurso, ele só importa para que esses poderes continuem sendo mantidos. Porque, gente, olha, eu lembro do dia que eu me toquei, de que eu era uma pessoa tão ocupada com o trabalho. Que eu não tinha tempo para saber o que estava rolando num jornal, sabe. As notícias, elas, literalmente, faziam eco na minha cabeça. Eu olhava para aquilo e falava, o que está rolando? Nem sei o que está acontecendo. Porque eu estava tão ocupado em acordar cedo e trabalhar até tarde. E chegar morto de cansado em casa. Que eu estava alienado do mundo. Alienado da vida. E é assim que muito brasileiro está, cara. E a gente, não só alienado porque trabalha pra cacete. Mas, muitas vezes, porque o mundo procura se tornar, para a gente que é pobre, cada vez mais alienante. Então, as informações vêm distorcidas, trancadas. Gente que mente, que finge. A ponto de fazer realidades paralelas parecerem realidades plausíveis. A gente está vendo uma CPMI revelando essas coisas. Então, meus irmãos. O negócio é o seguinte. Olhar para a realidade, ver como está o nosso próximo. Isso mostra... Exatamente, é despolitizante. Exatamente. Isso mostra que, cara, é nós por nós. E ser nós por nós é isso. É olhar ao nosso redor. Ver como as coisas estão e pensar. O que nós podemos fazer por nós? Porque, no fim das contas, a gente só pode contar com a gente mesmo, cara. Então, o que a gente pode fazer por nós? Às vezes, é isso. Eu já falei isso aqui numa live. Isso ainda vai rolar, tá? Se liga, ainda vai rolar. Vai ser a tirinha do cara que vai chegar num restaurante. Vai pagar o almoço para um cara que tem dinheiro. E vai dizer, existe almoço grátis? Sim. Porque esse papo de burguês aí, que não existe almoço grátis. É para botar na nossa mente que, até ajudar a comer, é algo terrível que não existe. Existe sim. É o famoso, no meu turno, existe sim. É por isso que eu digo. Se nós não nos ajudarmos, se nós não aprendermos a olhar para a gente como alguém que a gente deva observar. Porque é isso, né? Observar. A gente está errando, mano. A gente está errando. Exatamente por essa questão de trabalhar muito e não poder estar junto. Aí não cobra essa educação e te dá bens materiais, né? Então eu nunca tive essa figura, essa família que fala não à interjeção da cultura ou não, de fato. E na prostituição foi carência, realmente. As pessoas estavam indo viver seus romances, os meus amigos, e eu estava sozinho. Não tinha ninguém comigo. Olha aí que curioso, né? Olha aí, ó. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção que é importante, hein? Cadê aí, ó. Presta atenção que é importante, pessoal. A gente costuma ter muito essa ideia, né? De que as pessoas vão para a prostituição simplesmente só pela grana. Esse outro olhar é diferente, né? De que não, foi porque eu estava me sentindo sozinho. Nunca fui rico, mas também nunca fui muito fodido. Estagiei para a prefeitura e dava uma aula num outro colégio particular. Saindo do colégio particular, encontrei um aluno no público vendendo bala no sinal. Numa outra oportunidade, o encontrei numa barraca de feira. Ele era péssimo na escola, não parava um minuto. Mas a partir daquele momento, eu entendi que na escola era a única parte do dia dele que ele podia ser criança. E isso me mudou muito na forma como eu olhava para os alunos em geral. Exato. Cara, o ser humano é complexo, né, cara? O ser humano, ele é... A gente é complexo. Esse olhar que essa classe rica tem sobre a gente, que é esse olhar do... Você só é gente, mais ou menos, se você for produtivo. É cruel com a gente, cara. Porque a gente é mais que isso. A gente é mais que alguém que produz trabalho. Então eu ia para a rua para isso, para encontrar afeto. E afeto você não encontra na prostituição, é óbvio. Sim, sim. Mas eu não sabia disso. Vim saber muito depois, até com a psicoterapia que eu fiz mesmo. Que antes eu olhava um homem e dizia, nossa, esse homem vai ser bom para ser o pai do meu filho. Mas na verdade era bom para ser meu pai, né? Eu não estava procurando essa figura paterna que me faltou. Olha aí, que insight, hein? Que insight, hein? Que insight de senhorita vir aqui no nosso rolê. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.